Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer uma tag de fim de ano literária e espero que vocês gostem desse teste já deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal e se inscrever no canal. São apenas 6 perguntas, então é rapidinho de responder. Há algum livro que você começou esse ano e que precisa terminar? Bom, eu tenho bastante livro que eu ainda queria ler esse ano. Eu até fiz um vídeo, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que era um dos livros que eu queria ler antes de terminar o ano mesmo, porque eu acho bem difícil que eu consiga mais um que eu comecei. E tá lá, né? Parte lida. É esse daqui, o livro Ninguém Como Você. Eu ainda tô muito no começo, tô tipo na página 5. Eu só peguei pra ler, dei uma primeira lida e deixei ali. Mas eu quero terminar ele ainda essa semana. Então ele é um romance. Eu ainda não sei muito bem como foi a vibe, mas eu acho que vai ser o clichê de Melhores Amigos Opaixonando, mas não dá pra saber muito bem. Mas eu quero terminar ele ainda esse ano, ainda essa semana, na verdade. Você tem algum livro outonal para transição para o final do ano? Então, aqui vai ser primavera e verão. Vai ser primavera mais ou menos até o dia 21 de dezembro e aí depois vai ser verão. Então, não é outono, vou colocar em livros de primavera e verão. Na real, eu não tenho. Muito menos livros que eu não tenho lido ainda, porque eu não quero reler nada. Eu tô com muito livro pra ler, não dá pra ficar relendo. Eu não tenho livros mal lidos nessa vibe. Sendo que eu peguei, que é o Diário de uma Nana Novo, que eu comprei um dia desse, dos 16, que todo o dia de uma Nana real, pra mim, tem muito a vibe de verão. E livro levinho que dá pra você ler, assim, nessa parte do ano, sabe? Ali numa piscinha, essas coisas assim. Mas esse daqui é o Bola Fora. E eu acredito que ele se passe no verão também, porque tem toda a vibe, né, dele jogando e tudo. Enfim, eu quero ler este. E ele é aquele serviço que eu leio em um dia, umas horas, então é muito boa, eu quero ler. Existe uma nova edição, barra lançamento, que você ainda está esperando? Não, não pra esse ano. Na real, não tinha uma pessoa que ia acompanhar muito o lançamento. Principalmente desde que eu saí do Instagram, que era mais por lá que eu acompanhava essas coisas. E eu não tô mais por lá, então eu fico bem por fora do chumazinho, dos lançamentos de tudo. Não tem nenhum que eu cheguei aguardando aí, esperando que eu quero muito ler. Mas tem um que não vai ser lançamento pra esse ano, provavelmente vai ser só lá pra ano que vem, mas é o livro de Miraculous, o The Movie. O filme que vai ter o Despertar. E aí vai ter um livro também, que tem já na Amazon, mas não tem nada, porque é pré-lançamento, mas enfim. Tem esse que eu tô esperando, mas não vai ter cedo. Mais os três livros que você quer muito ler Antigo Pingouano. Como eu já disse, eu fiz aquele vídeo de vários livros que eu queria ler Antigo Pingouano e tá aqui, só tem algum. Peguei os primeiros citados ali pra mostrar. Um deles é esse daqui, As Aventuras de Ston Sauer. Eu não sei como fala o sobrenome dele, mas é esse. Eu não sei se ele é infantil, mas ele tem todo o tipo. Porque eu li um tipo esse daqui, ó. Memórias de um Fusca. E ele tem todo o tipo de infantil, mas não é. Então eu não sei se esse daqui vai ser, se não vai ser. Então eu quero ler e me surpreender com ele. É Daisy Jones and the Six. Esse daqui é da minha irmã. E eu tô pra ler faz vários meses. Querido John, do Nicola Sparks, também é da minha irmã. E era pra eu ler desse meio de leitura coletiva, mas eu não li. Então eu vou tentar ler em dezembro. Existe um livro que você acha que ainda pode surpreender e ele ia ser o seu favorito do ano? Favorito do ano, eu acho que não. Mas tem Daisy Jones que eu acho que tem potencial pra eu gostar muito e dar uma nota muito boa de 4 a 5 estrelas. Mas 5 estrelas é quase impossível. Eu vou dar mais 4. Favorito do ano, não. Acho que 1, 12. Mas eu só acho que tem potencial. Eu não acho que eu vou gostar tanto assim, porque eu sou um chanta. E por último, você já começou a fazer plano de leitura para 2022, se não parece. Não exatamente. Eu fiz mais plano dos livros que eu quero comprar, que é um plano mais financeiro, do que o plano de livros que eu quero ler. Mas todos os livros que eu coloquei lá na lista de 21 livros para ler em 2020 que eu não li, vai tudo passar pra 2022. E eu acho que eu vou fazer uma lista, mas aí eu vou seguir ela direitinho. Fazer 22 livros para ler em 2022. E essa eu vou seguir direita. Fiquei lendo. Então é isso. Vou até fazer uma lista pra vocês. É isso. Super curtinho essa tag. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ativar o sininho dos meus livros aqui. Tem mais livros ali embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E até os próximos vídeos. Tchau.